Bom, então agora eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui nessa estação suspensa daquele trem automático, na verdade eu tenho até um trem esperando ali e eu vou pegar e vou lá pro meu hotel aquele hotel que vocês estão vendo lá, tem uma estação lá perto então vamos embarcar pra ver como é interessante essa pequena viagem ver se dá tempo né aqui é a entrada coloco o ticket bora ver se dá tempo corre 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 já partiu não deu tempo bom mas de toda forma a gente espera o próximo que vem logo a seguir não demora muito olha só como é que é o sistema muito bacana já vem o próximo legal vai dar pra fazer um vídeo bacana e lá vamos nós tchau Agora eu sou o operador. Se inscreva no canal. Chegamos na nossa situação. Abre-te Sésamo. Fácil, né? E aí? Vamos pro hotel, pegar a madame pra dar outro passeio no mercado de peixe de Tóquio. Bom, podia também ter pego o elevador, né? Mas... Tem que perder umas calorias. Agora a gente pega o etiqueto mágico e coloca nessa portinha mágica. E essa foi nossa viagem pelo trem suspenso. Em Tóquio. Aéreo ferroviário. Muito bacana. Tchau.